Olá, olá, gente. Boa noite. Bom estar aqui com vocês. Eu estou vendo gente de muitos lugares diferentes do Brasil. Então, eu vou apresentar uma palestra muito informal. Eu não sei se eu vou poder ver ou ouvir perguntas durante a palestra, então, talvez a gente deixe para o final. Eu vou deixar a tempo. E eu vou contar, assim, a história da minha jornada entre o Rio de Janeiro e agora a NASA. Então, deixa eu ver. Present now. E slideshow. Ok, vocês estão vendo o primeiro slide? Sim, perfeitamente. Ok. Sim. Então, eu tive já uma carreira com muitas coisas diferentes. Eu comecei em astronomia, mas vamos começar do Rio de Janeiro. Eu sou de Ipanema. E desde que eu era pequena, eu era fascinada pelo programa espacial, por astronomia, pelo programa Apolo. E eu acompanhava muitas notícias entre a corrida à Lua, entre os americanos e os russos. E eu me entusiasmei muito por aquilo. Então, eu queria ser, bem, no princípio eu queria ser astronauta. Aí eu vi que, sendo brasileira, mulher e muito míope, não ia dar. Então, eu resolvi me tornar uma astrônoma e trabalhar para a NASA no futuro. E desde que eu tinha uns, não sei, sete ou oito anos de idade. E eu aprendi inglês. Eu tive sorte que a minha mãe me colocou num curso de inglês desde que eu era pequena. E eu tive uma grande inspiração. Eu devia ter uns 12 ou 13 anos, quando a Apolo 13 aconteceu. E se vocês sabem a história das missões Apolo, a Apolo 13 foi aquela que teve uma explosão interna e não pôde chegar à Lua. Então, teve que voltar para a Terra. E, na época, os jornais do Brasil, dois dos jornais, um deles foi o Globo, publicou uma foto dessa moça chamada Frances Northcott num dos centros da NASA, que é o Johnson Space Center, em Houston. E disse que ela calculava trajetórias para trazer as naves de volta para a Terra. E, naquela época, a gente só via homens no controle das missões. Então, eu ver uma mulher e uma mulher jovem foi muito importante. Então, ela foi a minha inspiração por muito tempo. E, quando eu vim para o JPL, eu tentei encontrar com ela, sabia onde ela estava, mas aí eu soube que ela tinha se tornado uma advogada e tinha deixado o programa espacial. Mas, continuando a história, eu fui para Londres, onde eu estudei astronomia no University College London, que é parte da Universidade de Londres. E vocês veem aqui, eu na porta, é um edifício com essas colunas, tipo, gregas. E, quando eu ainda estava fazendo o curso de astronomia, eu fiz um curso no meu último ano de geologia dos planetas. Eu sempre gostei de geologia também. E aquele curso foi totalmente fascinante. Eu adorei o curso, o professor era muito bom. E, assim, umas três semanas ou um mês, nas aulas, depois das aulas começarem desse curso, o professor não veio. Ele mandou um postdoc dar aula para ele, e o postdoc disse, bem, vocês sabem, o professor é um vulcanólogo, e o Monte Etna entrou em erupção. E o professor teve que ir. E eu achei aquilo muito interessante, que o professor trabalhava em geologia dos planetas, mas também ia para vulcões na Terra. E eu sempre tive, assim, um lado muito de querer explorar a Terra e os planetas, um lado muito de ser curiosa e de ser aventureira também. Então, eu depois fui falar com aquele professor e perguntar se eu podia fazer um PhD com ele. e aí eu comecei a fazer o PhD e ele disse, bem, você é a minha primeira estudante que não é geóloga, mas você aprende geologia, o que você precisa. Então, começou a me levar para vulcões. Aí vocês estão vendo uma foto minha no Havaí, vendo as lavas do tipo parroi roi. e embaixo sou eu quando era estudante de PhD lá no meu escritório. E eu, então, fiz o meu PhD em geologia, vulcanologia, principalmente, comparações entre a Terra e Marte. E quando eu já estava terminando, eu queria procurar um emprego, mas na Inglaterra, naquela época, a situação estava muito ruim para acadêmicos. e eu não tinha nem, assim, um postdoc. Então, eu consegui um emprego no observatório de Greenwich. Aí, à direita, sou eu usando o telescópio de 28 polegadas em Greenwich, na Inglaterra. Esse é o lugar onde está o meridiano. E eu fiquei lá por uns três anos e meio, acabei minha PhD. Eu gostava do trabalho, mas era muito assim, um trabalho de divulgação de astronomia. E eu continuei com uma posição no University College para eu poder usar os recursos lá e fazer pesquisa. Mas, realmente, o que eu queria mesmo é fazer pesquisa e eu queria ir para a NASA. Aí surgiu uma oportunidade. Mas, antes disso, eu vou dizer que parte do que eu fiz no meu PhD foi estudar o vulcão Olympus Mons, que é o maior vulcão do Sistema Solar. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, o meu cursor, mas esse vulcão tem um penhasco ao redor dele e tem uns materiais, uns depósitos, chamado oral material. E ninguém sabia a origem desses depósitos. Isso foi parte do meu PhD. E eu sugeri que esses depósitos tinham sido criados por landslides, que é movimentos de terra. E o que eu sugeri foi que tinha... Às vezes eu não sei as palavras em português, mas tinha permafrost nos lados do vulcão e uma atividade vulcânica poderia ter causado esse permafrost de derreter. E isso ajudou a fazer esses movimentos dos depósitos do terreno para fazer esses depósitos em volta. Bem, anos depois, essa é uma das teorias principais, hipóteses principais de como se formou esse material. E aqui, só para vocês verem, é uma foto das caldeiras do Olympus Mons, mas tiradas por uma missão mais recente, a Mars Express, que é da Agência Espacial Europeia. Então, eu vim para o Laboratório de Propulsão à Jata, a oportunidade surgiu, porque eu tinha conhecido um pesquisador do JPL em um congresso, e a vida é muito cheia de coincidências e oportunidades. E um dia eu estava trabalhando tarde lá no University College, e esse pesquisador telefonou para o meu professor, que tinha sido meu supervisor de PhD, e ele já tinha ido para casa, mas eu falei no telefone com esse pesquisador e eu disse que estou procurando um postdoc, aqui não tem nada, na Inglaterra, agora. E ele disse bem que a NASA oferece bolsas de postdoc, mas é um concurso. que você tem que fazer. Aí eu fiz o concurso e eu ganhei a bolsa e vim fazer pesquisa com ele por dois anos. E depois desses dois anos, eu conheci pessoas da Missão Galileu e continuei. e estou aqui até hoje. Bem, mas eu continuei estudando vulcões na Terra também, aqui eu estou nas lavas do Havaí, vocês veem que essa lava ainda está muito quente. E eu realmente me apaixonei por vulcões. aqui é o que a gente chama de fara ou lava fountain, um chafariz de lava no Havaí, com mais ou menos uns 10 metros de altura e lava saindo de lá. São espetaculares essas erupções no Havaí. E eu fui convidada para trabalhar na Missão Galileu. A Missão Galileu foi lançada pelo Shuttle em 1989 e foi a Júpiter, estudar Júpiter e as luas de Júpiter. E eu principalmente estudei a lua Io, a lua vulcânica de Júpiter. Então, aqui vocês veem que essas cores amarelas, os vermelhos, são cores de enxofre. Essa lua tem muito enxofre. E também tem plumas vulcânicas. Então, aqui, essa pluma que vocês veem aqui saindo de Io tem mais ou menos 100 quilômetros de altura. Então, entre 1996 e 2001, eu trabalhei com muitas observações de Io, eu planejei as observações de Io com o instrumento infravermelho. E aqui está a lua Io no infravermelho. É mais ou menos 4 microns, a onda, e vocês veem o calor dos vulcões. Então, nós detectamos muitos vulcões pelo calor no infravermelho. E foi assim que eu acabei, até o final da missão, descobrindo 71 vulcões em Io que ninguém sabia que eram ativos. e por isso que alguns de vocês talvez tenham lido que eu acabei anos depois indo para o Guinness Livro de Records em 2006 como descobridora de mais vulcões ativos em qualquer lugar. Bem, na edição brasileira, infelizmente, eles não colocaram só na edição em inglês. Mas isso foi muito engraçado porque eu nunca esperava estar no livro de records. Tem vulcões espetaculares em Io. Isso aqui é uma caldeira mais ou menos com 70 quilômetros de diâmetro. E essa caldeira, eu sugeri o nome, porque os vulcões em Io têm nomes de figuras mitológicas que têm algo a ver com vulcão ou fogo ou trovão. Então, essa caldeira vulcânica se chama Tupã por causa do deus brasileiro indígena de trovão. Então, eu vi que não tinha nenhum nome brasileiro e tem um outro vulcão que o nome é Monã, que é um deus indígena também. E um dos trabalhos interessantes que eu fiz foi com um artista chamado Michael Carroll. Ele trabalha com cientistas, ele escreve também artigos ao nível popular, e ele procura pintar como que seria um lugar como esse Tupã se você pudesse estar lá. Então, aqui são depósitos no chão da caldeira de enxofre, por isso que são vermelhos e amarelos e verdes. e foi muito interessante trabalhar com ele. Essa foi a nossa primeira colaboração. E, a partir daí, nós escrevemos três livros juntos, que foi muito interessante. E eu continuo estudando vulcões na Terra, principalmente porque nós achamos que a maioria dos vulcões em Rio são lagos de lava. Então, eu já fui a vários lagos de lava na Terra. Aqui à esquerda, eu estou numa das ilhas de Vanuatu. Vanuatu é um arquipélago no Pacífico. E aqui é uma ilha chamada Ambram. e nessa ilha tem esse lago de lava. Eu fui lá a convite, aliás, de brasileiros que estavam fazendo aquele programa Planeta Extremo. E se vocês procurarem Planeta Extremo, um dos primeiros episódios foi esse em Vanuatu. E uma outra ilha desse arquipélago tem um outro tipo de erupção estromboliana. São pequenas explosões e muito bonitas, porque parecem fogos de artifício. E aqui, eu estou com dois colegas, que a Jane também é geóloga. e, aliás, os dois, o homem é o Ralph Lorenz e a outra moça é a Jane Radebo. Os dois já foram ao Brasil e nós fomos até nos lençóis maranhenses, porque eles queriam ver a geologia dos lençóis maranhenses. Mas nós estamos aqui na Etiópia e nós achamos essa área muito parecida com o Rio. É uma área na Etiópia perto de um vulcão chamado Erta Ali, que também é um lago de lava, mas nesta área tem muitos depósitos de enxofre. Isso aqui é o vulcão Erta Ali. nós estamos na beirada do lago de lava. Eu vou mostrar para vocês a Jane que mostrou isso. E nós fazemos estudos desses lagos de lava no infravermelho para comparar os dados do infravermelho com os dados que a gente tem para mim. Aqui vai aparecendo um minuto o infravermelho. Aqui é a nossa câmera infravermelha para ver a distribuição do valor. Você tem aqui as paredes da caldeira. Bem, mas agora vamos para outra coisa. Depois da missão Galileu, eu fui para a missão Cassini. Então, na missão Galileu, eu tinha trabalhado com um instrumento no infravermelho, um espectrômetro. Na missão Cassini, eu trabalhei com o instrumento radar. A Cassini foi lançada em 97, mas eu só me... comecei a fazer parte da missão em 2003, depois que ela já tinha passado por Júpiter. Eu já estava a caminho de Saturno. E a trajetória que demorou sete anos foi uma trajetória que nós usamos muito para ir para Júpiter e Saturno, que passa por Vênus e usa Vênus como se fosse um... a gente chama de gravity assist, ou assistência de gravidade. Então, aqui é Vênus, Vênus, Earth, Júpiter, gravity assist. E a Galileu usou uma trajetória similar, mas usou Vênus uma vez só e usou a Terra duas vezes. A nave Cassini foi muito grande. Ela era do tamanho de um ônibus de dois andares. E tinha dois instrumentos e também tinha uma sonda que pousou em Titã. e foi uma missão de colaboração entre a NASA e a Agência Espacial Europeia. Então, com muitos países diferentes e isso foi muito interessante porque nós trabalhamos com muitos cientistas europeus. E chegamos a Saturno em 2004 e as imagens dessa missão são espetaculares. E vocês notam que como Saturno tem estações como a Terra tem, que era verão no hemisfério sul. Então, o hemisfério norte estava escuro. Os anéis de Saturno são maravilhosos, são partículas de microns até metros e o detalhe que a Cassini viu desses anéis foi uma coisa espetacular. Os anéis são designados por letras A, B, C e C, D, quer dizer Cassini Division, era o que a gente pensava que fosse uma divisão que não tinha nada dentro, mas a Cassini mostrou que tem anéis pequenos dentro. Essas partículas são de gelo com um pouco de poeira também. E a Cassini, como eu disse, tirou imagens maravilhosas de Saturno e essa com o Sol atrás de Saturno iluminando os anéis foi espetacular. E se vocês olharem muito, muito, muito bem, mas eu vou ajudar um pouquinho aqui, vocês veem que tem um pontinho ali e esse pontinho é a nossa Terra, vista de Saturno. E isso eu acho espetacular. Bem, uma outra coisa que vocês notam é que tem um anel muito tênuo, que é o anel da letra E. e esse anel está na órbita da lua em selados e nós vamos ver isso depois. Essa luazinha aqui, que só tem 500 quilômetros de diâmetro. E o que a Cassini mostrou é que, bem, ela é de gelo, é uma dessas luas geladas, mas ela, nós vimos que ela tinha fraturas perto do Polo Sul, que a gente chama de linha de tigre, é só um apelido, porque parecem umas linhas no pelo do tigre. E a grande surpresa da Cassini foi que tem jatos saindo dessas fraturas, jatos de água, também com alguns materiais orgânicos. Então, aqui a gente vê a câmera que tirou essas imagens desses jatos saindo do interior de em selados. E o que acontece no interior é que, é o que acontece no interior de várias luas geladas que nós chamamos agora de ocean worlds, ou mundos com oceanos. O oceano não está na superfície, o oceano está abaixo de uma crosta de gelo. Então, a crosta de gelo tem um oceano abaixo, tem uma corna de rocha, e esse material desse oceano é que está saindo por essas fraturas. E a descoberta que tem, isso nós chamamos de criovulcanismo, que é vulcanismo, mas é um vulcanismo onde água sai desses oceanos do interior. Então, o vulcanismo não é rocha derretida, ele é água. mas o processo que traz material do interior de um planeta ou uma lua até a superfície é vulcanismo. É só que o magma, em vez de ser rocha derretida, como na terra e em rio, o magma é água. Algumas coisas dissolvidas, como amonha, metano, dependendo da lua qual que é. Então, isso foi muito interessante porque, se você tem calor, água e material orgânico, tem a possibilidade que vida pode ter se desenvolvido. Então, é um lugar que nós queremos voltar em Selados. e também a lua Europa é similar e Titã também, porque tendo esses oceanos e tendo calor e tendo material orgânico, são alguns dos ingredientes que a gente precisa para a vida talvez ter se desenvolvido nesses oceanos. aqui o meu amigo artista Michael Carroll fez essa pintura se você estivesse lá em Selados olhando essas plumas como seria. E nós até fomos para a Antártica e escrevemos um livro sobre a nossa viagem à Antártica e comparações entre as formações que você vê na Antártica e formações possíveis em outros planetas ou luas. Aqui, por exemplo, é uma das torres que se formou porque material, fumarolas vieram do interior do vulcão Érabos na Antártica e talvez tenha coisas similares em Seladas. E aqui sou eu na Antártica muito bem agasalhada porque eu sou brasileira, mas nós fomos a esse vulcão Érabos. Titã é a lua que eu estou estudando agora. Titã tem a segunda atmosfera mais densa do sistema solar, a primeira é Vênus, mas Titã tem uma atmosfera tão espessa, tanto nevoeiro, que é difícil ver a superfície com uma câmera ou com um espectrômetro. Então, o instrumento radar, eu trabalhei com esse instrumento, é o melhor para ver a geologia. Aqui, a escala não está certa, mas é só um desenho mostrando que o radar pode penetrar a superfície. e uma das descobertas mais interessantes foram lagos e mares perto do Polo Norte e também um dos lagos é perto do Polo Sul. Aqui, as cores são artificiais, é só para vocês verem, há partes que são líquidas, nós estamos mostrando em azul, mas não é água, porque água não pode existir em Titã, a temperatura é tão fria que a água vira gelo e um gelo muito duro. Esses oceanos e lagos são de metano, metano que na Terra é um gás, em Titã pode ser um gás, pode ser líquido, pode ser sólido. Então, nós temos esses lagos e mares de metano com também etano em Titã. E aqui é uma comparação de um dos mares, nós pedimos à União Internacional de Astronomia para chamar esses grandes lagos de mare. Então, esse aqui é o mare Ligia e a comparação com um dos lagos maiores que nós temos aqui na fronteira Estados Unidos e Canadá. E os lagos mesmo, em Titã, os menores, nós, a União Internacional de Astronomia coloca nomes de lagos terrestres que tenham uma forma similar. Então, vocês veem aqui que um desses lagos parece o Lago Bolsena na Itália e eu, isso foi quando a gente estava descobrindo esses lagos e precisava de uns nomes, eu pedi uma estudante que estava trabalhando comigo para procurar no Google Earth lagos de forma similar a esses lagos e ela achou um no Brasil e eu não disse para ela o que é que feia em português. Então, agora nós temos o Lago Feia em Titã. Mas, no final da missão, por que Encelados e Titã também podem ter vida e a Cassini não foi uma nave esterilizada e nós temos muitos protocolos sobre proteção dos planetas para não levar nossos micróbios, nossos germes para outros lugares do sistema solar? Então, nós tivemos que destruíam a nave e nós fizemos isso em ver da nave que estava rodando por anos ao redor de Saturno e visitando várias luas, mas, então, nós colocamos a nave numa trajetória que ela foi bem pertinho de Saturno por várias órbitas, assim, eu vou mostrar aqui nesse desenho. então, nós fizemos essas órbitas passando mais e mais perto até que em 2017 a nave entrou dentro de Saturno e foi destruída. mas antes da nave ser destruída nós tiramos outra imagem daquelas com o Sol atrás de Saturno e nessa aqui é um pouquinho mais difícil ver a Terra mas aqui eu estou ajudando vocês a Terra e aquele pontinho azul e eu gosto muito do que o Carl Sagan disse que para você ver que naquele pontinho azul é a nossa casa é tudo todo todo santo todo pecador todo mundo da nossa história que você já ouviu falar todos viveram naquele pontinho então com isso eu vou responder perguntas deixa eu voltar aqui e stop presenting se vocês tiverem algumas perguntas para Rosalie muito obrigado Rosalie pela palestra incrível uma história uma trajetória espetacular grandes descobertas e pesquisas realizadas na NASA muito obrigado por essa palestra muito obrigado por aceitar o nosso convite e então aqui nós vamos ler algumas questionamentos algumas perguntas certo aí uma coisa que eu esqueci de dizer porque eu não coloquei o slide lá é que a moça que me inspirou a Pop o ano passado finalmente eu consegui encontrar com ela que legal visitou o JPL muito legal e agora com certeza você é inspirando muitas pessoas é eu vi uma pergunta se eu estou envolvida no projeto Artemis não o projeto Artemis é o projeto da parte da NASA que faz missões tripuladas e o nosso laboratório só trabalha com missões não tripuladas então isso é uma parte diferente se tiver alguma parte científica na Artemis talvez mas isso será muito para o futuro porque esse projeto ainda nem foi aprovado eu vou ler aqui uma pergunta do Lucas Santana ele deu boa noite e ele perguntou as plumas observadas na primeira imagem acho que foi uma das primeiras imagens lá dos slides foi apenas com infravermelho ou usa outro parâmetro além do infra não as plumas de encelados foram foram detectadas com a câmera da Cassini mas antes disso nós tivemos indicações que teria plumas por causa do magnetômetro que estava medindo os campos magnéticos e mostraram que tinha alguma coisa que não não podia ser explicada só pelo campo magnético de Saturno devia ter algum outro material perto do polo sul de encelados e nós suspeitamos que fosse plumas então até passamos mais perto de encelados modificamos a trajetória e também o instrumento em vávermelho mostrou que essas fraturas eram mais quentes do que o outro material de enceladas então isso que foram as três coisas os três instrumentos que mostraram o vulcanismo mais uma pergunta do Alexandre aqui ele perguntou essas imagens elas foram essas imagens foram o que? essas imagens foram editoradas estão perfeitas bem sim sim porque o que a gente recebe são bits aí depois a imagem é composta e tem às vezes com a câmera as cores são como é que se diz enhanced são um pouco artificiais cores naturais para mostrar o detalhe o Daniel Deuduc perguntou as condições de cristalização mineral em outros planetas são semelhantes aos da terra uma outra pergunta quais são as perspectivas com as novas missões espaciais principalmente a Marte bem deixa eu responder a segunda primeiro nós estamos agora mandando uma outra missão a Marte que acabou de sair uma ou duas semanas atrás vai pousar em fevereiro é o rover Perseverance e esse rover vai colher amostras na superfície de Marte colocar vai fazer outras medidas também outras experiências e observações mas o principal é colher essas amostras colocar numa caixa e depois uma outra missão vai descer a Marte pegar essa caixa e subir para se encontrar com uma outra nave que vai trazer essas rochas de volta à terra então aí sim nós temos rochas de Marte na terra são meteoritos de Marte mas nós não sabemos de onde de Marte eles saíram então vai ser muito importante colher amostras e diárias de Marte que tiveram água no passado então o principal é ver se tem algum traço de vida de materiais orgânicos e tudo isso eu não estou trabalhando com essa missão mas essa é uma das missões do nosso laboratório e a primeira pergunta são se as rochas são similares em termos de cristalização bem depende as rochas de Io por exemplo são rochas da Lua nós temos amostras porque foram trazidas pelos astronautas então são similares mas as rochas da Lua por exemplo não tem água então Io também nós pelo que nós vimos com espectrómetros não existe água em Io então depende de onde você está no sistema solar os materiais são um pouco diferentes temos mais uma pergunta aqui João Rafael eu tenho uma pergunta para depois para aqueles que preterem seguir essa área haja visto que a exploração do espaço voltou ao mainstream principalmente com a exploração comercial quais habilidades e skills deveríamos desenvolver para fazer parte disso bem realmente nós temos muitas missões agora muitos países que estão entrando nessa parte de exploração planetária agora nós temos não só Estados Unidos e Rússia mas temos Japão temos países europeus temos até os Emirados Árabes Índia também então isso é muito bom que muitos países diferentes estão com programas espaciais para ir à Lua ou Marte ou asteroides e tem também a parte comercial que está se desenvolvendo muito então isso também vai abrir muitas portas a preparação eu já trabalhei com gente com muito tipo de preparação diferente a maioria não só geologia mas como engenharia química biologia a engenharia a engenharia do aerospaço muitas coisas diferentes até quando eu eu entrei para a missão Cassini eu conheci eu comecei a conhecer melhor um um astrônomo muito bem conhecido no JPL que era especialista em astronomia feita com radar e um dia conversando ele me disse que ele fez o bacharelado em arte e francês e eu perguntei para ele mas como que com arte e francês você acabou se tornando um especialista em astronomia de radar aí ele disse ah porque eu por causa de arte eu comecei a fazer cursos de cerâmica e por causa de cerâmica eu comecei a fazer cursos de física então eu me interessei muito sobre isso e aí eu fiz um mestrado com um professor que trabalhava nessa área de astronomia com radar e o professor ele disse bem ele apostou em mim então o preparo no nível de bacharelado não tem muita importância é claro que é mais fácil com uma disciplina que a gente chama aqui de STEM são as partes matemáticas de engenharia de ciências mas você tem muitas áreas diferentes que você pode entrar e por exemplo eu comecei no bacharelado em astronomia os colegas que eu estava na Etiópia a Jane fez geologia o Ralph fez um PhD em ele fez engenharia do aerospaço e para o PhD ele fez ele trabalhou com um dos instrumentos na sonda Huygens e foi assim que ele veio para a área planetária então são muitas metas diferentes não tem só um jeito temos a pergunta aqui do Lucas Santana ele perguntou aqui em selados na região onde tem os vulcões foi possível identificar variação topográfica e essas ejecuções poderiam formar algum tipo de tectônica por sobrecarga ou por algum tipo de convecção nós não temos dados topográficos que porque nós temos muito pouco o instrumento radar ele pode ser usado como um altímetro mas infelizmente a missão Cassini a nave a nave não tinha o que a gente chama de uma scan platform então para você os instrumentos todos de sensoreamento remoto como a câmera ou espectrômetro estavam do lado da nave e o radar era na antena que estava no topo da nave e quando você passava perto de um objeto você tinha que escolher como que você estava apontando se você estava usando a câmera e o espectrômetro esses instrumentos de um lado ou se você estava usando o radar porque para você virar a nave de um para outro demorava uns 15 e 20 minutos então você já tinha passado então quando nós estávamos fazendo os flybys passando por enceladas foi considerado mais importante usar a câmera e o espectrômetro esses instrumentos de o que a gente chama de optical remote sensing do que usar o radar então nós não temos dados topográficos suficientes para poder estudar isso o pessoal aqui também vem agradecendo pela palestra uma grande inspiração e a Maria Júlia Zanetti pergunta você está envolvida de alguma forma na missão Artemis que levará mulheres para a lua pela primeira vez não eu já respondi isso que a é uma missão tripulada e o laboratório não está envolvido nisso não tranquilo vamos ver aqui boa noite em Marte existe mais vulcões tão importantes quanto o monte Olimpos Felipe Matur sim tem tem muitos vulcões em Marte e e e vulcões muito grandes e então nenhum vulcão mostra sinais de atividade mas tem o Olimpos Mons é o maior mas tem outros vulcões que também são muito grandes pergunta da Carla ela poderia explicar um pouco sobre o procedimento para descobrir vulcões bem o procedimento em IO os vulcões você pode identificar com imagens de câmera mas o que eu fiz foi identificar vulcões ativos e para identificar a atividade o infravermelho foi melhor porque a gente podia medir o calor então o processo foi o espectrômetro era um que chama imaging espectrômetro ele tira imagens também e eu comparava todos os pixels o espectro de todos os pixels para ver se tinha calor ou não em cada pixel e aí eu comparava com as imagens da câmera para ver qual o vulcão que era temos mais uma pergunta aqui do Marcelo Tortoleiro boa noite Rosalie inspiradora demais uma questão sua área de estudo se aplica às missões de exploração de asteroides como a Psyc como? sim eu não trabalhei diretamente em missões a asteroides mas é geologia planetária se aplica a todas as missões as corpos que não são gasosos a pergunta do Frederico gostaria de saber se já existe um projeto mais avançado em relação a extração mineral em outros planetas isso ainda ainda vai demorar muito tempo na minha opinião tem é tem companhias até comerciais que querem fazer isso mas não é que seja impossível mas é muito caro a exploração espacial é muito caro então você tem que ver se vale a pena e eu acho que até ficar mais acessível e mais barato seria muito mais caro tirar minerais da lua do que da terra Marcos Marcos Vieira pergunta tu estuda sobre vulcões inativos também porque alguns planetas estão podem estar fora de atividade acho que é um nicho para estudo também ah sim quando eu estudei vulcões de Marte nenhum deles estava ativo sobre vulcanismo tu estudastes Vênus pergunto Marta de novo não ainda não eu eu li muitos papers e olhei muito para os vulcões de Vênus porque a exploração de Vênus também foi feita com radar similar ao radar que nós usamos para Titã então foi interessante fazer a comparação mas foi só assim eu eu estudei o que outros cientistas tinham feito em Vênus em vez de fazer pessoalmente pergunta da Maria Júlia futuramente uma vez que conseguirmos ter uma boa quantidade de amostras marcianas será possível distribuir entre as universidades de geologia ao redor do mundo para os estudantes terem acesso e estudarem olha eu não sei eu sei que as amostras da terra não desculpe amostras da lua eles eles fazem fizeram sin sections eles cortaram algumas rochas e para você poder ver no microscópio e essas são emprestadas para universidades e algumas rochas da lua foram distribuídas eu não sei se tem nenhuma no Brasil mas o problema é que essas amostras de Marte são extremamente é extremamente caro e difícil para trazer essas amostras de Marte então eu acho que pelo menos por vários anos vai ter muita competição de laboratórios que querem estudar as amostras talvez algumas amostras eles façam a mesma coisa do que fizeram com as da lua e façam as sin sections as lâminas que possam ser distribuídas emprestadas para mas existem até o Museu Nacional no Rio de Janeiro eles têm uma coleção muito grande de meteoritos e alguns dos meteoritos são de Marte eu acho que eles têm meteoritos de Marte Cristiano de Magalhães pergunta não há riscos de trazer de trazer juntos com essas amostras de rochas espécie de vírus ou bactéria para a terra e acabar prejudicando a vida do nosso planeta Olha é muito difícil que tenha vida ou bactéria hoje na superfície de Marte mas essas rochas quando forem trazidas elas vão ser examinadas em laboratórios com muitas precauções então não vão ser distribuídas por aqui elas vão ser trazidas e analisadas em situações com muita segurança uma pergunta aqui da Vitória Bruce a extração mineral da lua por exemplo não seria extremamente prejudicial para nós que moramos na terra não iria causar grandes impactos ambientais a extração de minerais acho que é extração mineral pelo que entendi aqui na pergunta não eu acho que não mas em termos de bem a não ser para a economia se um dia ficar muito mais barato fazer extração mineral na lua do que na terra mas eu acho que isso não vai acontecer por muito muito tempo no século seguinte talvez uma pergunta aqui da Gabriela poderia falar um pouco mais sobre sua linha de pesquisa atual quais os métodos utilizados e que tipos de vulcões vocês procuram bem a minha pesquisa atual muita dela está voltada para a geologia de Titã e eu crio o vulcanismo de Titã e eu não falei muito sobre isso porque eu queria dar uma uma visão geral do que eu fiz na minha carreira mas eu estou liderando um projeto para ver se Titã tem tem condições onde vida pode se desenvolver eu estou trabalhando com químicos e biólogos nessa parte então é um projeto mais de astrobiologia A última pergunta do Marcos tem vulcanismo nos polos congelados de Marte? Não pelo menos não que a gente tenha descoberto a maioria dos vulcões de Marte estão mais perto do Equador Bem eu sei que já foi mais de uma hora e eu vou ter uma outra reunião porque aqui ainda são três horas da tarde mas foi um grande prazer falar com vocês Eu queria agradecer Rosalie pela sua contribuição muito obrigado com certeza essa apresentação inspirou muitas pessoas respondeu diversas perguntas aqui muitas dúvidas do pessoal gostaria de agradecer e que se uma oportunidade a gente possa se encontrar presencialmente aqui em Pelotas quem sabe algum dia e que se tudo dê certo em 2021 a gente possa se encontrar no Congresso Brasileiro é vamos ver bem muito obrigada pessoal boa sorte para todo mundo então é isso pessoal muito obrigado pela presença de todos semana que vem a gente volta com a nossa programação na segunda-feira com a palestra sobre robótica aplicada e engenharia geológica uma boa noite a todos